Acidentes na região, sempre tem também, né? Um homem com idade ainda não identificada, né? Morreu atropelado nessa terça-feira no Vale do Aço. O acidente aconteceu nas proximidades do acesso para o bairro Alegre, no contorno rodoviário, na BR-381. É, vou chamar a Gisele Ferreira. Gisele, a gente constantemente tá falando de atropelamento, né, Gisele? Especialmente na 381, né? Pois é, Nícolos, tratando da BR-381 e este local específico onde aconteceu este acidente, olha só, na semana passada nós falamos de um motociclista que se envolveu em um acidente após perder o controle e ele também morreu neste trágico acidente. E agora a gente fala de um outro exatamente no local. O que que acontece? No anel rodoviário aqui do Vale do Aço, que é o principal acesso à rodovia A381, tem um atalho para acessar o bairro Alegre, em Timóteo. Então é mais ou menos nessa região que acontecem esses acidentes. E este homem, que ainda não foi identificado, também não teve a idade levantada, né, descoberta ainda, segundo o motorista do carro, este homem andava, ele corria pela rodovia e não foi possível parar. E este homem acabou sendo atropelado. Ele foi levado pela funerária de plantão ao Instituto Médico Legal de Ipatinga, onde permanece ainda sem identificação, então não temos a idade, também não temos o nome deste homem que estava por essa rodovia. O motorista do carro parou, tentou prestar socorro, mas não havia mais possibilidades. O corpo de bombeiros também esteve no local e a polícia rodoviária federal registrou o boletim de ocorrência, infelizmente contabilizando mais um trágico acidente na BR-381, nessa alça de acesso ao bairro Timóteo, no bairro Alegre, em Timóteo. Volto com você, Nilton. Né, Gisele, a gente sempre pedia o cuidado dos usuários da via, quem for fazer a travessia, mas também nunca é demais chamar a atenção do DENIT, é que esses trechos das rodovias que cortam as cidades precisam ser iluminados, gente. Nosso Deus, nós temos a 259 aqui, ó, que liga a 116 até a saída da rotatória lá para o Morado do Vale, Cidade Nova, gente, um trecho escuro, tem 301 de um tempo todo. E quando é animal na pista também, que é outro problema seríssimo, né? Não é que você dá uma hora para outra, o farol não é suficiente para isso, não. Então, a gente chama a atenção do DENIT, do DR, né, na medida da competência dele também, e chama a atenção dos políticos da nossa região aqui, ué. Temos uma representatividade política muito boa, só o governador Valadares tem três deputados federais, né? Três deputados federais, tem deputado federal o mais votado da história do Brasil, foi votado também em Valadares, né? Então, tem deputados estaduais também, né? Vamos chamar a atenção para isso aí, né, gente? Vale do Aço também tem muita representação política, chamar a atenção do DENIT. Constantes acidentes que são falados aí, pode ser por imprudência, por negligência. Tá, mas o DENIT, né, o governo pode fazer a parte dele e deve fazer, inclusive. Coloca iluminação aí, gente. Onde? Ué, vocês têm engenharia própria para cuidar disso? Eu não sou engenheiro, não. Mas eu sou usuário da via. Eu sei que o limite do farol do carro que eu uso, ele não vai alcançar o que a iluminação do auto vai alcançar, né, Gisele? Ô, Nico, pois é, a gente já fez várias reportagens, eu como jornalista, que atuo na área há muitos anos, já fiz várias reportagens deste trecho. O que que acontece? Esta alça de acesso, ela não é reconhecida pelo DENIT, porque é um trecho, um atalho, digamos, clandestino. Então, ele não é um trecho reconhecido, não é um atalho reconhecido pelo DENIT. Mas, mesmo assim, a gente, enquanto jornalistas, a gente sempre faz matérias ali, aborda as situações que acontecem ali. O DENIT sempre responde a mesma coisa, que qualquer intervenção na rodovia será feita durante os trabalhos de duplicação da BR-381. Então, inclusive, essa situação da falta de iluminação e dessa alça que ela não é reconhecida, ela seria, digamos, teria uma solução definitiva quando houver a duplicação da BR-381. Essa é a resposta que o DENIT sempre responde e é uma resposta, assim, que já vem de décadas. Não é coisa de ontem, do ano passado, não. Isso já perdura por muitos anos. E você fala com conhecimento de causa da região aí, Gisele, porque além de estar comigo aqui no Balão Geral, na TV Leste, não sei nem quanto tempo você tem aqui, se tem três ou quatro anos, mas você já tem uma experiência larga aí, né, no rádio, né, atuando no Vale do Aço, várias coberturas, acompanha sua carreira jornalística já há um bom tempo. Você fala com conhecimento de causa. E a gente, quando fala aqui, a gente não quer ser chato, não. Tanto que a gente não fala nome, tá falando organismo, né. O DENIT é um organismo. Então tem que tomar providência. Ah, mas aquela alça ali não é reconhecida, tá, gente? Isso aí é uma coisa. Como é que continua acontecendo acidente lá? Porque as pessoas são teimosas. Quer dizer, então o Estado tem que atuar para que essas pessoas, por causa da teimosia, não perca suas próprias vidas, que o Estado pode agir. Mas não construa muro, igual na época do Muro de Berlim. Não é isso que a gente quer também, não. Obrigado, viu, Gisele?